Perturbações Espirituais, capítulo 15, Esclarecimentos Oportunos Havia silêncio jubiloso entre nós. No entanto, em nossa mente, bailavam interrogações diversas que o benfeitor percebeu e com muita descrição esclareceu-nos. Estamos numa guerra declarada. As forças do mal, que um dia praticamente dominaram a Terra, no período da Inquisição, e os fanáticos espirituais de antigas doutrinas que detestam Jesus, uniram-se no mesmo campo de batalha, embora a diferença de convicções contra o que consideram seu inimigo comum. Na impossibilidade de o atingire, desenharam um plano hábil e sórdido em relação aos cristãos novos, os espíritas, em particular, e as pessoas de bem em geral, para o combate no qual o amor deve ser ferido, de tal maneira que se converta somente numa forma vulgar de expressar sensualidade ou interesse, qual vem acontecendo. Como o amor é o sentimento mais elevado que se sustenta na amizade, interfere no comportamento dos menos atentos. Insuflam-lhes presunção e soberba, que os intoxicam e abrem brechas para as desuniões, os crimes de várias espécies, saturando a sociedade com as suas arbitrariedades e execuções hediondas. De tal forma, a onda de violência gerada pelos ódios ancestrais e atuais se avoluma, que as pessoas, forradas de bons propósitos, agora cuidam de resguardar-se, de cuidar da família, de não se envolver com outros ideais que ofereçam perigo. Diminui a solidariedade e um ressentimento surdo, feito de revolta e amargura praticamente, se torna um bafio pestilento que ataca a comunidade terrestre. A mídia que vive e se compraz em vender alucinações e pavor, sem o menor respeito pelos sentimentos humanos, a pretexto de informar, faz verdadeira lavagem cerebral em que o mal predomina, convida os cidadãos a um alerta armado, porque ele poderá ser a próxima vítima, enquanto estimula os esportes radicais sem nenhuma consideração pela existência física. Decanta os festivais alucinados de drogas e de sexo, que arrebanham centenas de milhares de jovens e adultos frustrados, uns cansados, outros dos próprios excessos, e reinam o medo, a insegurança, a incerteza, o vazio existencial. Certamente, há nobres exceções, mas, à generalidade, as estatísticas do crime são assustadoras, acompanhadas de doenças intempestivas que surgem e desaparecem, que devoram vidas e ameaçam outras, viroses estranhas e particulares em ameaças tenebrosas. Não são, porém, estes dias, surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos e serão tão terríveis que o Filho intercederá ao Pai para que sejam amenizados, pois que, se o não forem, quase ninguém resistirá. A chegada do Consolador ao planeta terrestre faz parte das promessas do Senhor, de forma que os seres contemporâneos disponham das informações seguras de como comportar-se nesse momento áspero, e, ao mesmo tempo, para que haja conscientização dos valores éticos e dos deveres da solidariedade humana, única forma de sobreviver-se aos ultores acontecimentos. Como sabemos, mais de cinco centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro especial encontram-se na Terra, a semelhança do nosso, sob o patrocínio da veneranda embaixadora de Jesus, que esteve conosco, convocando-nos e anunciando-nos as lutas rudes que travaríamos, todos vinculados ao amor, que é a única terapêutica para a doença do mal que existe no Espírito e nele deve ser tratada. Ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos, mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços empreendidos pelos trabalhadores do alentúmulo em forma de socorro. Algumas instituições espíritas cristãs, sitiadas e outras organizações sociais e administrativas do mundo, estão em processo de recuperação, depois da eliminação de alguns focos de desonra e de utragem. Após alterarem regulamentos mais compatíveis com as finalidades doutrinárias, econômicas e sociais, eliminaram alguns daqueles membros que eram telementalizados pelos adversários da verdade. Ou despertaram juízes nobres e sem dependência do poder totalitário e econômico para que denunciassem imoralidades administrativas, complôs de organizações criminosas de pessoas falsamente inatacáveis, levando-as ao cárcere, após confessarem os seus pantanosos comportamentos, alguns obrigados a devolver valores desviados, originados nos subornos e ações ilícitas, praticadas com sorrisos e zombaria, da honradez e da dignidade humana. A onda de tentativa de moralização dos governantes incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhe os vícios e extravagâncias administrativas com os furtos ultramilionários, é também obra dos honoráveis espíritos encarregados de trabalhar nesse mistério, inclusive com o renascimento na carne de muitos deles especialmente capacitados para tanto. As autoridades, mais do que os outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelos para aqueles que se lhe estão submetidos. Para isso, são muito bem remunerados, não necessitando dos expedientes reprocháveis que se permitem. Quando há corrupção nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade contaminam-se e seguem-lhes os exemplos nefastos. Por esta razão, os mentores da humanidade preocupam-se com o atual estado do planeta e estão vigilantes em constantes tentativas de alterar essa viciosa conduta, que se fez responsável pela decadência e desaparecimento de muitos impérios e civilizações do passado, após o apogeu que atingiram. A mácula permanece, mas providências transcendentais estão sendo tomadas para que haja radical mudança dos hábitos criminosos para a vivência dos códigos de respeito aos deveres assumidos. Na atual conjuntura, equipes especializadas estão trabalhando com vigor para que sejam extirpados os velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações, tornando mais difícil o prosseguimento da leviandade e o trajante. E, logo mais, surgirão os primeiros frutos dessa impar sementeira. Novamente silenciou e tentando penetrar em nossas interrogações, adiu. O atendimento especial que fizemos ao adversário do nosso irmão perturbado e perturbador irá influir significativamente na sua conduta. O paciente despertará com algumas reminiscências da comunicação e resolverá, ainda sob inspiração superior, afastar-se do grupo para não mais criar embaraços, enquanto seus pensamentos e atos definirão se prefere libertar-se da injunção obsessiva ou prosseguir submetido. A sociedade carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros em face da sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primárias. A grande maioria dos seus sicários e exploradores renasce forrada de propósitos elevados. Mas, em contato com os comparsas e os antigos esquemas de crueldade, não tem sido as existências necessárias para redimir-se, reincidindo nos desvios ultrajantes. Por sua vez, a divindade os reenvia em expiações muito inquietantes, encarcerando-os no corpo em silenciosas aflições e limitações aberrantes, a fim de que aprendam a valorizar a oportunidade de agir no bem. Nunca houve tanto desenvolvimento das ciências vinculadas à saúde, nem tantas problemáticas genéticas irrecuperáveis, agindo nas mentes, nas emoções e nos corpos dos calcetas e renitentes. O que denominamos como civilização está muito distante dos padrões do respeito à natureza e à vida em todas as suas expressões, particularmente em relação ao ser humano, nas suas multifárias tentativas de autoiluminação, de crescimento moral interior. Cabe-nos manter, no entanto, uma atitude otimista, porque Jesus comanda a grande nave terrestre, conduzindo-a ao porto de segurança, e espera que façamos a nossa parte na condição de cooperadores, por ele convidados ao exercício do amor e da compaixão. Aprendamos, pois, a servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças reencarnacionistas ou por injunção do progresso moral. Nesse momento, adentramos o recinto que nos albergava. A bela e expressiva edificação exteriorizava uma diáfana claridade que lhe saía do interior, expressando os reflexos do amor que ali era vivenciado, embora a crise de que estava sendo objeto. Como havia movimentação socorrista, porque o bem não cessa de agir sempre, recolhemos-nos ao local de repouso para o necessário refazimento e reflexões. Repousando no leito confortável, podíamos ver o céu referto de astros brilhando e propondo conquistas em relação ao infinito que a todos nos aguarda. Indagava-me como será possível que ao adotarmos uma crença religiosa que ensina o amor e a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância, a ponto de destroçar-nos uns aos outros, devorados pelos ódios defluentes das paixões mais vis. Estava informado de que as quase 15 mil guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% delas possuíam raízes religiosas e, ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furor do passado distante. Recordei-me do Mular, da sua extravagante comunicação e do seu rancor a Jesus, embora respeitado por Maomé e da luta que vem travando há séculos para destruir-lhe a mensagem. Mas também da insensatez e loucura dos religiosos que, sob comando do Papa e de sua corte, lutaram com selvageria contra os muçulmanos a ponto de tentar esmagá-los sem qualquer comisseração durante as infelizes cruzadas. E que dizer dos cristãos denominados heréticos desde as primeiras horas, prolongando-se contra os protestantes e novos crentes, mas também vice-versa? As lutas destruidoras entre os muçulmanos, xiítas e sunitas, misturando as informações religiosas com os poderes políticos de governança terrestre por um ou por outro grupo, não desmentem os conteúdos doutrinários cuja base é a conquista da fé espiritual plena? Muito distante da paz ainda estamos. As criaturas humanas envolvidas pelos pesados crepes dos sentimentos de desforra e das ânsias de poder no mundo relativo, quase total ouvido da imortalidade. Fossem consideradas as vitórias terrestres, experiências breves, quão ilusórias, e seria fácil constatar que a maioria de todas é de natureza interna, a que dulcifica o ser e o torna irmão de todos os seres. Os instintos agressivos, porém, sobrepõem-se com vigor e impedem o discernimento da razão que produz o equilíbrio. Nada obstante, é nosso dever continuar anelando plenitude e laborando sem descanso, com entusiasmo para que mais rapidamente se implante o reino dos céus nos corações. Somos peças importantes nesse imenso campo de ações, porque a transformação moral de cada pessoa influencia a mudança do grupo social para melhor. É inegável a vitória de Jesus no mundo anestesiado pelos sonhos que se transformam em pesadelos de poder enganoso. A mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto. Emocionado até as lágrimas, tive a impressão de que o zimbório também vertia pranto de compaixão em torno dos seres humanos, derramando a luz prateada das estrelas sobre as sombras teimosas que permaneciam ainda na madrugada. Adormeci, banhado de paz e de gratidão ao Senhor que nos honrava com o convite para trabalhar na sua vinha. Ao despertar, sob as bênçãos do sol radioso, a natureza esplendia em cores e vida em festa de inigualável magia. Ao reunirmos no momento estabelecido, fomos informados de que as nossas atividades naquele dia seriam num educandário para crianças socialmente abandonadas sob os cuidados da prefeitura local. Fomos visitá-los sob o comando do nosso venerando diretor e, ao chegarmos, não pudemos soptar a surpresa desagradável pelo descaso dos administradores daquele reduto. A imundície predominava e o desinteresse dos cuidadores era patente. Iniciava-se o desjejum em ambiente tumultuado, gritaria e reclamações, palavras grosseiras e gestos brutais. Algumas crianças mal-nutridas e sem higiene quase nenhuma, em quartos infectos e abarrotados, esfaimadas, expiravam compaixão. A meixórdia, em toda parte, era vergonhosa. Encontramos algumas senhoras desencarnadas, mães de alguns internos, tentando minimizar a situação dos filhinhos, enquanto espíritos perversos os portadores de carantonhas ameaçadoras, exploravam as poucas resistências de alguns dos pequeninos. O nosso objetivo, porém, era um funcionário de aproximados 40 anos que explorava sexualmente crianças masculinas, por sua vez, vampirizado por hediondo desencarnado. denunciado mais de uma vez por algumas vítimas, não havia sido chamado a depoimento sequer, nem afastado do cargo em que se comprazia, em razão do protetor político que lhe interferira a favor. Nesse ambiente hostil e destruidor de vidas, laborava uma jovem servidora social que se esfalfava para tornar melhor o ambiente, movimentando recursos e pessoas para auxiliar a instituição desprestigiada, sempre atenta à vigilância em relação ao pedófilo e suas vítimas. Espírita dedicada, orava sempre ao Senhor, pedindo socorro para aquelas a visitas em plumes atiradas ao abandono coletivo. Na sua última súplica, dirigida ao Dr. Bezerra de Menezes, pedia inspiração para interromper o curso criminoso do réprobo funcionário, temido pelas crianças assustadas. Capitado seu pedido, o benfeitor convocou-nos ao atendimento e ali nos encontrávamos compadecidos a fim de auxiliá-la. Quando ela chegou ao internato, produziu uma alegria diferente entre as crianças e alguns auxiliares mais modestos. Tomou providências a respeito do asseio de um bom número, enquanto preparava algumas para as aulas que tinham lugar ali mesmo, ao tempo em que transmitia instruções para preservar a higiene do refeitório. Nessa asáfama, notou a falta de um garotinho de aproximados cinco anos, que vinha nos últimos tempos manifestando muita tristeza e buscava fugir do seu e do contato com as demais pessoas. Preocupada que lhe houvesse acontecido algo, saiu a buscá-lo nos dormitórios, no pátio, quando o benfeitor acercou-lhe e induziu-o a seguir na direção de uma sala pouco usada. Ao aproximar-se, experimentou o peculiar emoção que a tomou de imediato, uma intuição do que estaria acontecendo no seu interior. abriu a porta de inopino e surpreendeu o nefando explorador usando a criança que chorava apavorada, enquanto seu sicário a ameaçava de punição, totalmente dominado pela volúpia da sua loucura. A cena foi terrível. Não se podendo conter pelo choque sofrido, pôs-se a gritar, atraindo a atenção de outros servidores e criança que seriam as testemunhas do infame comportamento do adulto inescrupuloso. Ele tentou agredi-la, ameaçando e a dominando a de caluniadora ante o espanto de todos e o terror da criança que a abraçou, procurando socorro e proteção. Ante o fato escandaloso, o mentor transmitiu-lhe energias reequilibrantes e, embora trêmula diante dos que haviam ocorridos à sala do crime, falou com voz enérgica. Desta vez não, bandido. Você não se excusará fugindo à responsabilidade e será julgado e condenado pelos seus crimes hediondos. Aqui estão as testemunhas e as vítimas que iremos submeter a exames médicos que dirão a verdade que vem conseguindo ocultar com o cinismo. A altercação que se fez com acusações de outros funcionários atraídos ao ambiente logo ultrapassou as paredes da instituição, despertando o interesse de passantes, enquanto alguém com mais expediente telefonou à polícia. e, antes que o relapso fugisse ou que fosse linchado pelos violentos externos revoltados com o acontecimento, chegou um carro da Honda que tomou apontamentos ligeiros para a ocorrência e conduziu o criminoso à reclusão. De imediato, jornais, rádio e televisão que nunca se preocuparam em visitar o local a fim de auxiliar na melhor condução, acercaram-se da entidade que vivia em quase total abandono. E o acontecimento infeliz tornou-se o assunto daqueles dias sucessivos. O Serviço Social da Prefeitura, alertado, tentou maquilar a casa, tomando providências rápidas para diminuir a situação de desprezo que existia, fazendo promessas de modificar as estruturas do edifício e os métodos de educação das crianças ali residentes. O benfeitor, embora lamentando a forma em que ocorreu o fato, agradeceu a Deus a sua interferência, eliminando um foco de degradação e criminalidade que pervertia as crianças sofredoras e malcinava-lhes o futuro. No tumulto estabelecido nas providências apressadas para diminuir a responsabilidade dos envolvidos, algumas crianças foram transferidas para outras instituições a fim de diminuir o excesso, produzindo muita aflição que buscamos acalmar com os recursos ao nosso alcance. A cidade foi sacudida pelos comentários da frivolidade sem que reais providências fossem tomadas pelas autoridades e pelo próprio povo para evitar ocorrências de tal porte, sendo um fenômeno a mais no dia a dia que logo passaria a plano secundário, assim que sucedesse algo semelhante ou de pior efeito moral a que se estava acostumado. apesar da indiferença humana, a verdade é que nenhuma rogativa ao Senhor da vida quando feita com a alma em unção e fé permanece sem atendimento, pois que não faltam emissários do bem que se encarregam de acorrer pressurosos e afáveis. O escândalo, disse Jesus, é preciso, mas ai do escandaloso. tendo em vista a gravidade do mal como um câncer outra alternativa não havia senão aquela que desmascarava o farsante e aproveitador que responderia a partir daquele instante pela hediondez que se permitiu por alguns anos sob as vistas complacentes da corrupção vigente em toda a parte. Amparada espiritualmente a jovem servidora social foi chamada a prestar depoimento na delegacia de amparo à infância e à juventude iniciando-se o processo contra o infrator que, embora casado e pai de família era um delinquente impiedoso. Infelizmente a pedofilia é crime terrível embora nem sempre reconhecida pelas leis mas, segundo a Organização Mundial de Saúde é enfermidade da alma que graça na sociedade ora acobertada por legislações indignas ora como recurso de atendimento a doentes três variados que não tergiversam e entregar-se ao nefando comércio são considerados como crimes os atos praticados pelos pedófilos quais a libidinagem e a ação sexual com crianças pré-puberes e adolescentes nos países pobres e em regiões miseráveis daqueles que desfrutam de poder econômico pais insensíveis e sofredores vendem os filhos ainda crianças para o vil comércio da prostituição ficando alguns desses célebres e próprios para o denominado turismo sexual infantil sob o olhar complacente de transgressores inescrupulosos e sem alma já existem leis severas e punições graves em muitos países civilizados sendo um crime tão horrendo que nas penitenciárias para onde são enviados os seus condenados é necessária muita vigilância para que não sejam assassinados por outros criminosos que se rebelam contra a aberração